Olá pessoal, Rodrigo novamente com mais um vídeo para vocês da atualização do firmware do Rádio Link AT10. Então pessoal, para fazer a atualização, nós temos que estar no site da Rádio Link, que é o site radiolink.com.cn, ok? Ele está todo em mandarim, em chinês. Para atualizar o site em inglês, basta clicar aqui no English, no canto superior direito, e o site vai ser traduzido para inglês, ok? Então pessoal, o que nós vamos fazer agora? Vamos estar clicando em Download, Firmware, ok? E aqui embaixo, pessoal, nós vamos colocar aqui, ó, aqui no link do AT10, Transmitter, tá? Download. Vou clicar aqui. E nós temos aqui a opção de Upgrade, né? Eu vou aqui embaixo, para mostrar a primeira atualização, que é a versão 105, que foi lançada em 19 de maio de 2015, que inclusive foi a versão que veio no meu Rádio Link. Então, ó, eu entrando aqui em Mode, Parameter, então está aqui a minha versão, ó, 105, tá? Versão 105. Vou clicar no End, novamente, vou desligar o meu rádio. Bem, pessoal, antes de eu começar o procedimento, tá? Vocês vão ter que atualizar o Rádio Link AT10 no Windows 7. No Windows 8, no Windows 10, não funciona o procedimento. Infelizmente, este é o lado negativo da atualização do firmware do Rádio Link AT10. Eu tentei no meu Windows 10, tentei no meu Windows 8, não funcionou, ok? Tive que apelar aqui para o Windows 7, tá? Então, ok, vamos continuar aqui, pessoal. Então, a versão que nós temos aqui é a versão para suportar o PRM01, que é a telemetria do Rádio Link para a bateria, ok? A versão 106, que está mais acima, é a versão que vai suportar o PRM02, tá? Que é uma telemetria mais completa, do GPS, né? Enfim. E tem a versão, a última, que lançou em janeiro de 2016, né? Que é a versão 107, ok? Então, eu vou estar clicando aqui no link, para fazer o download. Você vai ser redirecionado para o site do Mega Upload, tá? Você vai ter duas opções. Vamos clicar aqui em baixar através do navegador. Eu não vou clicar, porque eu já baixei, tá? Vou clicar aqui na setinha, e vou clicar aqui na versão da 107, qual eu baixei. Pessoal, eu baixei a 105 e a 107, tá? Fica a gosto de vocês. Por que eu fiz isso? Porque é possível fazer um downgrade, caso você não goste da atualização, ok? E o procedimento para fazer o upgrade como o downgrade, são iguais, são idênticos, tá? Então, beleza, pessoal. Qual o procedimento que eu tenho que fazer agora? Então, lembrando que eu estou com o meu cabo conectado no meu computador. Aqui no canto direito, eu vou plugar o cabo do micro USB no rádio link, vou estar ligando ele, ok? Observe que os LEDs ficam piscando, o vermelho e o verde ficam piscando. E o driver, ele foi instalado com sucesso no meu Windows 7. Agora, a questão muito importante, pessoal. No qual acontece com muitos usuários que tentam atualizar o rádio link AT10. Ele aparece, essa opção para algumas máquinas, de formatar disco na unidade E. Poxa, Rodrigo, mas se eu formatar o disco, eu não vou estar apagando o firmware? Vai. Você vai apagar o firmware. E se você não encerrar esse procedimento no qual nós vamos fazer, o seu rádio link pode não ligar adequadamente. Ele vai ficar com a tela preta quando você ligar. Ok? Então, pessoal, sem medo, eu vou formatar o disco, tá? Vai apresentar aqui para mim a opção de formatação. Vamos estar aguardando ele carregar aqui para mim. Pronto. Então, já podemos observar aqui que a capacidade do rádio link é de 460K, a memória flash dele. Vou clicar no iniciar. Ok. Pronto. Eu estou apagando a memória flash do rádio link com o firmware 105 no qual está instalado o meu rádio. Vou clicar aqui em OK, que já terminou. E agora, eu vou estar fechando aqui e copiar o meu firmware do 107. Ok, pessoal? Então, eu estou copiando aqui. Vou clicar em Copiar. Vou colocar aqui na unidade E, que é no qual a memória flash do rádio link é AT10. E copiar o firmware aqui dentro. Ok, pessoal? Então, está copiando. Vamos aguardar ele finalizar a cópia do firmware. Então, lembrando que esse procedimento é no Windows 7, ok? Não fazer no Windows 8 ou no Windows 10. Não vai funcionar. Beleza? Copiou. Vou fechar aqui. Vou desconectar o rádio link do meu computador. Aguardar aqui aparecer para mim ejetar. Ejetar aqui o key free USB storage. Pronto. Ele foi desconectado. O que eu tenho que fazer agora? Desligar o rádio. Desliguei o rádio. Tiro o cabo micro USB. E vou ligar o rádio novamente. Pronto. Olha só, pessoal. Até a tela aqui do meu rádio link mudou. Ok? Bem. Ele ficou com o display atualizado no meu caso, né? Eu vou clicar aqui em mode. Entrar aqui, ó. Vocês podem observar que tem mais opções aqui no nosso rádio link. Eu vou aqui em system, que é uma opção nova, que não tem. Olha que legal, pessoal. Então, aqui, ó. Ele tem aqui a parte de shutdown, né? Você determina o tempo que ele pode desligar. Tá? Eu ainda não estudei direito ainda. Eu acredito que se você ficar muito tempo sem mexer no rádio, eu acredito que ele possa desligar. Tá? Bem, ele tem essa opção aqui de back color, né? Que eu posso colocar a opção aqui, ó. Que é a normal, que a gente já tinha na versão anterior. E a right, que é a versão nova no rádio link. Ok? Então, eu posso clicar aqui em end, né? End novamente. Outra opção que eu descobri e que não tinha na versão 105, é que se eu clicar no end aqui, você vai ter uma opção bacana aqui, diferente da telemetria do rádio. Ok? No qual nós não tínhamos na versão 105. Beleza? Então, pra confirmar aqui a nossa atualização, vou lá em parâmetro, né? Então, tá aqui, pessoal. Versão 107 OSD. O rádio link foi atualizado. Inclusive, pessoal, na minha opinião, eu acho até mais fácil que a atualização do rádio link AT9. Mas, infelizmente, o lado negativo é que você não consegue fazer a atualização no Windows 8 ou no Windows 10. Ok, pessoal? Então, lembrando que pra fazer o downgrade, é fazer o mesmo procedimento. Eu já fiz, já testei, funciona bacana. Eu fiz o downgrade, fiz o upgrade pra vocês, né? Funciona direitinho. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um forte abraço e até mais. Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri